Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou com vocês Hoje nós vamos fazer a nossa capa de chuva dançando na chuva com estilo Olha só que maravilha que é Olha só que linda que é essas capas de chuva, gente E vocês vão ver que é facinho, rapidinho de fazer Então vamos lá fazer a nossa peça Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal Que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações Assim toda vez que eu fizer vídeo novo você será notificado E compartilhe os nossos vídeos, gente Compartilha muito esse vídeo assim que chegar a 3950 Escritos aqui no canal Eu vou estar disponibilizando essa peça aqui no tamanho 3 Que é esta aqui, ó Vou estar disponibilizando esse molde aqui no tamanho 3 Lá no grupo Animania Pet, no grupo público O link está aqui embaixo Se você não participa, corre e participa Já tem alguns moldes lá para você baixar Tá bom? Lembrando que os moldes não ficam lá disponíveis para sempre Ele entra e tem um prazo para ficar lá disponível Depois ele é retirado Então tem que aproveitar, correr e baixar Ok? Então, bora compartilhar muito esse vídeo, pessoal E você que não é inscrito no nosso canal Se inscreva aí, gente Tá? E ative o sininho para receber as notificações Se você não conhece o nosso trabalho Chegou aqui agora, por acaso, né? E procurando uma capa de chuva para o teu bebê de quatro patas Vai em vídeos e faça um tour no nosso canal Tenho certeza que você vai amar Temos muitos e muitos moldes ali Muitos e muitos modelitos para você ver Para você curtir Ok? Tenho certeza que não vai ficar só na capa de chuva Você vai achar mais coisas interessantes Para o teu bebê de quatro patas Aqui no nosso canal Tá bom, gente? Então vamos lá fazer a nossa peça, meus amores Mas antes, roda a vinheta aí Então tá aqui os materiais que nós vamos usar Para fazer a nossa capa de chuva Dançando na chuva com estilo Tá? Esse molde foi elaborado por mim, né? E pela nossa ADM Ligia, né? Foi uma ideia que ela trouxe para a gente, né? Achei que legal Vamos fazer e fizemos E ficou assim, tá? Então, a gente vai precisar de quatro velcos, tá? Ou um velco grande, né? Aqui a gente vai precisar de dois aqui, dois aqui Então é quatro, tá? Ou um grosso, um mais largo A gente vai precisar dos moldes Esse molde aqui você vai cortar duas vezes, tá? E esse aqui, uma vez dobrado Com essa abertura aqui Que é para a saída da guia, ok? A gente vai precisar de alguns filetes também, tá? Para a gente estar passando ao redor Aí fica a critério de vocês a cor, né? O tecido que eu estou usando Eu estou usando um nylon Um nylon impermeável, tá? Você vai comprar lá Eu quero um nylon que dá para fazer O tecido de nylon que dá para fazer capa de chuva Que é aquele impermeável E daí eles vão estar te vendendo esse aqui, tá? Ó Ele é assim, ele é impermeável Tá? É nylon, tá? Nylon impermeável Ele é levinho, tá? Ele não é igual ao corino, né? Que é mais grossinho Ele é levinho E é um tecido bom Para a gente estar Vestindo no nosso cachorrinho Para passear, né? Então, é esses os materiais Que a gente vai usar Para fazer a nossa capa de chuva Dançando na chuva com estilo Vamos lá fazer a peça, então Primeira coisa que a gente vai fazer É juntar O nosso O nosso capuz aqui, tá? Pode juntar Pode juntar no direito mesmo Que a gente vai passar Um Vai passar Um filete aqui, tá? Agora a gente vai pegar O nosso filete, tá? A gente vai usar Esse lado aqui Para ficar uma cor diferente, tá? A gente vai dobrar Uma vez Outra vez E aqui, ó Para abraçar Aqui Vamos abraçar Aqui O nosso capuz, tá? Como eu sempre falo Se você tem uma maneira Mais fácil de fazer Você pode fazer Tranquilamente Não é necessário Seguir esse passo a passo Aqui eu mostro O meu jeito A minha forma Que eu faço, tá? Mas Você tem outra forma Mais fácil de fazer Fique à vontade E ainda nos ensine, né? Traga pra gente A maneira Técnica Mais fácil Pra você fazer A nossa peça A gente vai ficar Muito feliz Tá bom? Ficou assim Agora a gente vai passar O mesmo filete Aqui, tá? Vai passar Aqui O filete Ok? Técnica 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 E aí Ficou assim Reserva E vamos pegar o nosso corpo A gente vai pegar um quadrado, tá? E vai colocar O quadrado no direito, né? Bem centralizado Pra depois a gente virar Essa peça pra dentro, tá? Vamos colocar um alfinete aqui E vamos passar a costura aqui ao redor, ok? Colocamos um quadrado Tá vendo o nosso quadrado aqui? E a nossa Nosso direito Colocamos um quadrado aqui O mesmo tecido E aqui a gente vai fazer uma costura, tá? A gente vai passar uma costura Ó Aqui tá o nosso Agora a gente vai abrir Vamos abrir aqui, tá? Fazer como se fosse um caseado, tá, gente? Essa é a forma mais fácil que eu encontrei de fazer Essa peça aqui Fez isso aqui A gente vai fazer piques, tá? Cuida pra não Pra não cortar a costura Faz piques Rente Rente a linha Só cuida pra não cortar a costura, né? Fez o pique Agora a gente vai virar Isso aqui pra dentro, tá? 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 Virado Vamos preespontar aqui, tá? Pronto Agora é só cortar o excesso aqui Vou fazer uma limpeza, né? Na overlock Eu acho que não é necessário Porque esse nosso nylon aqui Ele não Ele não desmancha, né? Então não é necessário Você Fazer a tal limpeza Na overlock Esse processo aqui É mais pra dar um acabamento, tá, gente? Pra dar, fazer um caseado No caso, né? Então ficou assim, ó Aqui é pra onde vai sair a guia, né? Feito isso Agora a gente vai pregar Pregar o nosso capuz, tá? Vamos pregar o nosso capuz aqui Vamos achar O meio da peça Vamos fazer um pique O nosso capuz A gente vai pregar aqui, tá? A gente vai pregar No direito Porque a gente vai passar A gente vai pregar no direito Por quê? Porque a gente vai passar O filete, né? Então a gente vai pregar No direito Aqui é o meio da peça Que a gente já fez um pique E aqui é o meio do capuz Então Meio da peça Com o meio do capuz A gente vai pregar O capuz aqui Ok? Bora pregar o nosso capuz Ok? Então ficou assim Agora a gente vai passar O filete, tá? Vamos fazer a nossa emenda Aqui, tá, gente? Vamos pegar aqui Aqui, tá, gente? Aqui, tá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto